É isso aí galera, pra você que tá querendo entender o que tá acontecendo aqui, que agita é esse, o que essas pessoas estão fazendo, eu trago pra você essa informação, elas tem medo da câmera, mas eu vou fundo, eu chego bem junto, vem comigo aqui, vem comigo. Nós estamos aqui ó, na nossa barraca, que faz as vendas, eu posso falar algo pra você? Cadê minha blusa? É M, é X, é G, é PP, é Baby Look, tem tudo aqui, vem que você vai conseguir uma, por exemplo, dá uma olhada aqui, dá uma olhada, fugindo, olha só, é o nosso objetivo, a gente não vai deixar, vem junto comigo câmera, vem cá acompanha, acompanha, chegamos aqui numa integrante que é benção, tá na nossa igreja aqui sendo vitoriosa, dá só um glória pra gente ouvir a tua voz. Cara em Deus, aleluia. Tá preparada pra essa conferência? Tô, com certeza. Pô, você tava com medo de nós? Por quê? O que foi que aconteceu? Ela tá com medo, tá sendo assim, poxa, não vou falar nada, mas é vitoriosa, deixa pra lá, eu vou te mostrar aqui, vem comigo aqui ó, essa pessoa é super importante, ela tá fugindo, mas eu vou te mostrar, vem cá, vem cá, não perde ela não, não perde ela não, ela tá aqui ó, fugindo, fugindo, vem comigo, vem comigo, segura ela, segura ela, nosso objetivo não perde não câmera, pega, segura, segura, caiu, pegou, 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 pegou. Pegou, 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 pegou Salva-vidas! Como foi o primeiro dia de conferência pra você? Maravilhoso! Surpreendeu! O que você espera pro segundo dia? Que seja mais maravilhoso ainda! Isso aí, gente! Vem comigo agora! Oi, gente! Oi! Oi, gente! Aí, dá um tchau aí, ó! Oi, galera! Oi, gente! Me fala um pouquinho, no primeiro dia de conferência, o que você achou? Eu achei muito bom, a pregação foi ótima, foi perfeito, tudo lindo! Você não pode perder! Vem! Vem mais, que amanhã tem mais! Vem! É isso aí, galera! Anseios pra amanhã? Não perde aí! Amanhã tem de manhã e de noite! Valeu! Me fala um pouquinho do primeiro dia, como é que foi pra você? Olha, foi show de bola! Eu que sou daqui dessa igreja, desde que nasci, tô muito feliz! É, muito tempo, gente! Não vou revelar a unidade! Mas eu tô, assim, muito emocionada, porque que coisa linda! A gente não ficou devendo pra evento nenhum, independente da religião! Isso aqui foi de uma excelência, porque pro Deus que a gente serve, tem que ser perfeito! E olha, foi perfeito! As pessoas estão lindas! O clima aqui é de amor, competência! O negócio tá tão bem feito, que olha, eu tô me sentindo uma estrela aqui nesse lugar! Porque a gente tá brilhando mesmo! Parabéns, tá? Show de bola! E aí, galera! Eu tô aqui nesse espaço reservado para as mulheres, para as jovens vitoriosas no divã! Vem comigo, chega aqui! E aí, tudo bem, gente? A paz do Senhor, beleza? Tudo bem com a senhora, irmã? E aí, vocês estão só no toque do embelezar da mulher brasileira? Me explica um pouquinho, o que é esse espaço que vocês estão aproveitando aqui? Maquiagem! É, verdade! Maquiagem! Unha! Fazendo unha, né? Hum, então! Nossa, eu tô vendo! E você tá preparada para essa conferência? Como é que tá o teu coração assim? Diz pra gente, olha, eu tô assim pra conferência! Ah, tá mil por hora! Tá só esperando a contagem regressiva! É, vamos ver o que vai acontecer, né? Amém! Deus tem grandes coisas para a tua vida! Recebe aí, em nome do Senhor! Fala, galera! A paz do Senhor, amém? Beleza, gente? E aí, eu tô aqui com a galera que é da filial? Joiville! Filial Joiville! É isso aí, é isso aí! E aí, gente? Demorou muito para chegar aqui no Rio? 13 horas! 13 horas no ônibus! Como é que foi? Foi muito legal? Fica só pra gostar! Já deu pra sentir um pouco o que o Senhor vai fazer naquele ônibus? Mas, homem, não, foi devagar, tô esperando tudo pra conferência... Tá tudo no mistério! No mistério? É! Amém, ó, quero que uma pessoa aqui... Pode ser você? Não, 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 então vai você! O Pedro! Pedro! O mais solicitado de todos é o Pedro! Chega aqui, Pedro, sem medo de ser feliz! Tudo bem com você, Pedro? Tudo ótimo! Tá preparado pra conferência? Preparado! Amém! Pedro, dá um recado pra galera que tá vendo a gente assim, poxa, não sei o que eu vou fazer hoje, sexta, sábado, domingo, eu tô aqui no Rio de Janeiro de bobeira, o que você diria pra essa pessoa que tá assim, olhando agora a gente, conversando? Ó, você que tá de bobeira em casa, não fica de bobeira, em vez de você estar indo pra uma balada, tá indo beber, vem pra igreja que vai ser muito massa, vai ser dias de que a gente vai estar mais no propósito de Deus e vai ser muito top, vai ser uma ação total! Amém! Tá aqui o Pedro, corajoso, uma salva de palmas pro Pedro, né galera? Fechou, fechou! É a galera aqui, ó, de Joinville, bênção de Deus que veio pra participar com a gente! Sejam abençoados em nome do Senhor, valeu! Uhul! Prontos pra decolar, pronto? Somos um? Somos um! Valeu, gente! Fechou!